Bom dia, minha família que me ama! Não é a mamãe! Mãe, faça alguma coisa! Então, pegue o bombo, pegue o bombo, pegue o bombo! Que sementes são essas? Não são sementes de plantio! Vamos imaginar que essa pessoa pegou uma doença. Vamos pensar o sarampo. Depois de algum tempo, essa pessoa passava para uma segunda. Que passava para uma terceira, para uma quarta, para uma quinta. É, mas felizmente ninguém mais pega sarampo porque todo mundo toma vacina. Verdade? Tem vacinas para muitas doenças, não só para o sarampo.